Alô, pão? E aí, pai? Oi! Sou seu pai não, meu filho? Nem eu sou seu filho, pai! Cê é de onde? Isso da Bahia! É verdade? Cês tudo lutam com a poeira? E você só come pão de queijo, desgraça? Mas pão de queijo é muito miocarajé! Pelo menos aqui tem praia! Uai, Guaraparia é o quê? Eu acho que você não é Bahia, não! Então fala mentira! Teu cu! Pão demais da conta! De fuder! Cabuloso! Barril drobado! Cês só falam xingando? E tanta pergunta do estopão essa aí? Cê é um boca aberta mesmo, hein? Oxi! O que é oxi? Oxi é oxi! Uai! E que desgraça é uai! Uai é uai, uai!